Bom dia gente, tô jogando aqui pro meu primo no jogo de faroeste que um tem que acertar o outro, eu sou o vermelho e ele é o azul Ai, ganhei a arma! Perdeu Tira Ah, você quer que você botar baixo pra cima? É Tome Pertome quando tivesse a arma Eu tônessa Ah,� um joguinho Eu acho que ele vai me a dete aí Ah 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 Ah, ganhei! Ninguém perguntou. Mas eu falei. Mas e daí? Você acha que eu ligo? Mas eu falei, ganhei. 1 a 0. Baixe. Nossa, vai. Ai, eu tive de gravação. Quer pôr botar o dedo na minha frente? Mano, esse negócio é devagar e foda. 1 a 0. Ou 1 a 1. Você quer roubar? Tá bom. E a gente tá jogando isso porque a internet caiu podia gravar outra podia gravar de kill box que vocês gostaram mas só que fizeram mano vou perder já deu a virar no beat de 4 a 1 para 5 também tá chato bem meu amigo dele é hacker meus amigos sabem o hacker do preço o aplicativo é rápido o aplicativo é rápido ai eu tô vendo que dá pra virar o 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